Oi salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 7 mil cópias beleza a pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse beleza então pessoal que é o seguinte aqui aqui está o item a primeira missão é o seguinte é balançar a espada ali 15.000 vezes galera tá 14.000 99 então é 15.000 vezes que que você tem que fazer clicar aqui ó automático e colocar aqui e deixar beleza tá fazendo aí já tá no automático certo ela já balançou seis vezes aqui é matar 1.500 bosque é 1.500 é 1.500 1.400 999 então é 1.500 galera 1.500 bosque beleza estou dando um de cachorrinha para falar que ficou mais fácil bós galera são todos esses aqui ó você pode matar esse aqui que já vai contar beleza vou matar esse aqui para vocês verem que esse é boss então não não importa pode matar qualquer um aqui beleza ó pronto matei vocês vão ver que já contou deixa eu ver aqui e ela viu aqui galera é o norutu norutu é no segundo mundo o pessoal falou para mim lá só que o nome dele tá escrito novato e aqui galera jogar por dois dias eu entrei hoje já contou então vamos lá eu vou mostrar o o meu boss lá é o boss lá do segundo mundo eu tenho o segundo mundo do liberado que eu peguei um item nesse mapa só e não joguei mais ele norutu é isso aqui galera é o novato pessoal falou que é esse boss aqui beleza então é isso galera para pegar esse item aí vocês vai ter que fazer as quatro missão Zinho aí é quatro missão deixa eu ver se eu tô é quatro missão essa que você vai logar hoje amanhã você vai fazer logo depois e conta beleza tem 7.000 cópias galera o item acabou de sair agora em agorinha beleza vou tá deixando o link do item link do mapa na descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar esse certo galera então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau